Aí você tá em casa e fica olhando a parede, olha a sua casa, aí na hora que você chega em casa você olha e fala assim Ih, mas tá tudo muito igual, Guau. Precisa mudar o visual. Precisa mudar o visual, é importante você tá sempre mudando o visual da sua casa, deixando mais bonito, mais aconchegante. Você pode fazer isso tanto na parte interna como na parte externa. Exatamente. E na Quarto Sotec você pode fazer isso com qualidade. Quarto Sotec reveste a sua casa, valoriza o seu imóvel e te oferece o que tem de melhor em revestimentos, tá certo? Por exemplo... A Quarto Sotec parte com o revestimento em quartzo, tipo exportação. Só industrializado pela Quarto Sotec, hoje um produto que combate a umidade e trinque-mufa é uma fácil aplicação em várias tonalidades. Certo. O preço, hoje ele parte de R$ 6,90 o metro quadrado aplicado na sua casa. R$ 6,90 o metro quadrado aplicado? Exatamente, em relação ao custo-benefício ele fica muito mais barato que qualquer outra textura. E fica, e ó, e é muito bonito. Vai dar uma cara diferente pra sua casa, mas na Quarto Sotec não tem só o quarto não. O quarto não tem uma infinidade. É decoração, né? O papel de parede nacional importado, papel infantil, border. O Grafitec que é muito procurado hoje, muito decorativo, essa textura. Persianas, Luxaflex, Laomar, vários modelos diferentes. Persianas essa semana a promoção, tá? Tá. Persianas hoje ela parte de R$ 16,90 o metro quadrado aplicado também. R$ 16,90. Super preço. Nós temos que falar de piso, carpete de madeira, novo piso, euca-piso. Vamos partir essa semana de R$ 24,90 o metro quadrado. Qual que é esse aqui? É esse aqui? Então vem cá. Euca-piso, 5 anos de garantia. Euca-piso, 5 anos de garantia. Preço promocional, R$ 24,90. Colocado. Colocado. Se meu cliente quiser alguma coisa mais sofisticada, até com 16 anos de garantia, aqui a Quarto Sotec também tem. Quantas vezes eu posso pagar? Vai pagar até em 12 com a primeira pra 60 dias. Olha, então o que você tá esperando pra deixar a sua casa bonita? Muito bonita, aliás, é na Quarto Sotec que você vai poder fazer isso. Já viu uma pequena amostra e tem muito mais, tem que vir conferir na nova loja, certo? Na nova loja aqui no Tatuapé, agora com peças de decoração também. Olha só que show de bola. Orçamentista sem compromisso, super desconto à vista, todos os cartões de crédito. Meu cliente pede orçamentista e decide como quer pagar. De segunda a sexta? Das 8 às 18. Sabadão? Até às 14. Antônio de Barros? Número 92. Telefone? 669-336-366. Quarto Sotec.